Em uma mídia no social, YouTube, etc., tem mais alguma informação na tua idioma. Papamento também no idioma materno. Com esse vídeo ou esse show que vocês podem ver próximamente aqui, eu quero expor nosso idioma mais e conectar mais com nossos rindos. Se você quiser conectar comigo fora de qualquer parte do mundo, manda um e-mail para mim na gxnetwork.hotmail.com ou at me na 06-161-55-363. Bom vini! Cerca Goriaka!